Fala galera, tá ligado aquele fone de ouvido? Pois é, ele ainda tá em oferta galera Só dar uma corrida lá, que ainda tem bastante produto em oferta aqui Se vocês tiverem dúvidas sobre o produto galera, veja as gifs e veja as avaliações Tudo aqui tem falando um pouquinho sobre o produto, ok? Corre que dá tempo de vocês pegarem um, corre! Fala galera, aqui quem fala no bacon, hoje é que estamos trazendo mais um vídeo de Pixelmonsoilu no canal pra vocês, tá comigo aqui o Bexiloc Oiê Onde você tá cara? Você não tá aqui? Eu tô em casa, eu tô em casa, eu tô em casa O que você tá fazendo em casa, cara? Organizando Ah tá Galera, é o seguinte, eu já upei alguns pokémons aqui, porém eu tô deixando eles todos no máximo 65 Porque a gente vai fazer o duelo dos 60 e... Duelo dos 65 É, duelo dos 65, galera, vai ser a batalha minha contra o Rafa com pokémons até no máximo 65 Então eu tô deixando basicamente o time inteiro leva 65 pra gente poder batalhar, ok? A hora que eu deixar o Repair 65 eu vou ter que trancar a XP dele Arne Drill Vai o que, cara? Ah, e hoje eu quero ver se a gente consegue capturar um Zorua que a galera pediu também Zorua Vou ficar muito tempo aqui não, galera, só um pouquinho Só pra... Mas de novo, Rarnedrill? Ah, o gachão veio pra você, desce que tira ele E por que que eu vou upar agora, mano? E agora? Eu não tenho mais nenhum pokémon em mente para upar, cara O Glega já tá upando Ah, vou pra você, cara, cadê? Ok Double Add Esse Rame Armor já tá arrancando bastante, galera O Rame Armor arranca muito da BC, mano Aham Graças a Deus Graças a Deus O Glega tá... Não é um Tiranitar da vida, né, mano? Dá um hit, né, mas... Ah, o Tiranitar não dava um hit, não Não dava Dá nas verdes, agora nas vermelhas Amarelinha Não, na vermelha é 1,5 Caraca, mano, tá dando muito look egg Tô com 20 aqui? Mas nada de left shoulders, né, mano? Isso que é ruim É Mas você sabe por que é? Por causa que é as amarelas, não é? No outro série a gente ficava boa parte amarela e vermelha Aqui não Aqui é só amarela Ok Vou matar só mais isso, galera A gente vai lá Pronto Ok, Rio Wiki Zorua Biome Plans Nossa, vai ser difícil de achar então, cara Você tem alguma plans grande aí, cara? Tô numa plans aqui já, porém É uma plans do tamanho do Cara Cheque Cheque Spawns Tem uma Bacons Meu Jesus Calma aí, cara Cheque Cheque Spawns Tem uma Azorua Ali É Zobate Choco Lavitar Zobate Lézron Tutor Meu amigo Tem tanto pokémon que spawna aqui que eu tô You lost, man? I'm lost, man Very lost O cachorro da ajuda tá aqui pra ajudar a gente Ok, cara E achou Cadê o plans grande aí, cara? Tô voando pra lá Ah, tá Time set Night Mas esse Night aqui não é o Night São set Eu já vou aproveitar e já vou olhar Cheque Spawns Ô, cara Cala a boca aí Cala a boca, demônio Zorua também não Ah Time Foi falar, irmão Extreme Hills mais Time set Dezoito mil Oxa, it I Dezoito mil Ok Cheque Spawns Zorua Tem zero Trinta e quatro Por cento de chance de spawnar aqui Na plans, cara Vem Eu tô do lado de uma Master Ball aqui, ó TP Back is Lock Bosta Pega aí Tá na tua frente Cara Você sabe que quando eu dou TP O negócio não fica legal, né? Por isso que eu falei que tá na tua frente Pra você não se mover muito Tô clicando Do outro lado Rodando 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 Ah Buck up Cheque Cheque Spawns De novo Só pra me ver o negócio aqui Zoroaki Zero Treze Zorua Zero Trinta e quatro Que lindo Nossa senhora, mano Bota Seminoite aí, cara Cala a boca Isso é semi-noite, cara? Fica quieto É... São sete, né, mano? Só pra me ver Não Como é que é o nome do bicho? Zorua ou Zoroaki? Tá, e agora? Bota que dia Coloca semi-noite aí, cara De novo? É esse aqui, cara Esse aqui é de dia, cara Sunrise É... Não vai dar Tem que ser a noite mesmo E a chance é linda Tô vendo Eu tenho a leve impressão Que vai ser difícil, cara Rafa Oi Nossa, quase me tei agora Credo, cara Oxi O cachorro tá revoltado Vou dar um tiro nesse cachorro, mano Vou dar um tiro na boca dele Pra ele parar de latir Qual vai ser a estratégia agora, Rafa? É um tiro na boca do cachorro Ah Que isso, cara Não sei o que o bichinho Tô irritado, mano Já tô ouvindo isso aí, tem Desde quando esse cachorro entende por cachorro? Full Restore Não, se depender do dono É ele que manda, né, mano Porque o dono manda calar a boca O cachorro continua latindo mais alto ainda Dono burro Burro Dunga burro Dunga burro Ok, cara Tô começando a ficar triste de novo É Já tinha livrado a minha mente do Sudoudo e Estou aqui de volta Vou ter que Não, cara Não precisa Achar uma moita Não tem moita de Zorua, não, cara Aqui Pra mijar, né, mano? Que isso, cara Ele não é Ele não é uma árvore, não Zorua é um Não sei Eu não sei explicar o que ele é É um Pokémon preto com vermelho, cara É Ah, um cachorro É tipo um cachorro com topete Vermelho Não sei Você sabe como é que ele é? Você quer ver a foto dele? Você quer ver como é que ele é? Eu sei como é que ele é, cara Então eu vou matar esse daqui Pra conseguir acertar ele Eu vou insistir E procurá-lo por enquanto Ué O que que foi? Eu matei O que que tem? Eu matei o Zorua Ah Mas ele tá aqui Ah E agora? E agora, cara? Eu matei Onde você tá? Deixa eu ver se eu vejo Eu matei E eu ganhei os itens De ter matado ele E ele tá aqui Aqui, os itens dele aqui Eu não tô nem te vendo, cara Agora eu parei de ver ele Que isso, rapaz Calma Eu tava procurando os itens Pra provar que eu matei ele Aquele aqui Vem cá, vem cá, vem cá Tô indo, cara Eu expawnei um só, mano Juro por... Juro por... Juro, juro Juro, juro juradinho Que isso, cara Cadê ele? Eu matei ele Ele dropou 3 gold nugget Pegou 3 gold nugget aqui, ó Que absurdo Vem cá Vem cá Vem cá Da moita Saiu da moita Vem cá Saiu da moita Pokeball Quickball Vou capturá-lo, cara Porém, a gente continua Mais um tempinho aqui Pra ver se spawn na outra Só por garantia Mano Eu juro que eu matei o bicho, mano Eu sei, cara Eu tô ligado Não tô duvidando, não Qualquer coisa Você spawna a outra aí Deixa eu matar Pra mostrar pra galera Que dropa os... Os ingotes Matri powers Cadê? Mata, mata aqui Ó, galera Só pra provar pra vocês Tem um metagross ali, é o seu? É Ó Quando você mata ele Aí você ganha um bone Dois bone E uma dusk stone Muito bom Essa chance de spawn De drop dele Tá, ó 10 barra 10 Cara, você tem certeza Que você matou ele, cara? Matei, mano A sua Pokeball Não foi em uma direção errada, cara? Não Só tinha ele na minha frente Ela não fez curva, não? Não Até porque eu li o nome Zorua Lá em cima Level 14 Que isso, cara Que absurdo What the fuck, Nens? Por que essa Planes é grande? É Eu passo menos Darkrai Nada aqui Zorua Tem o Zoroaki também, tá, cara? É a evolução dele É esse cachorro de duas patas É É esse cachorro andando de duas patas Em vez de Ah, tá Eu ia ver se eu já tinha entendido Porque É um cachorro de quatro patas Aí quando ele evolui Ele perde duas patas amputadas E... Mas ele evolui, né? Ah, é isso mesmo, cara Dá muito sentido É a Isis Golden Handglass Que miséria é essa? Ah, eu achei outra Master Ball aqui Você já pegou essa aqui? Não Vem aqui Calma, cara Focus Blast Ratatá tem de monte Claro É um ratatá, né? Aqui, ó Aqui, ó Tô enxergando, cara Tô super enxergando Calma, calma Cadê? Hail Oxe, o chupete me duelou comigo aqui, cara Por que que você fez isso, chupete? Toma, chupete Chupete Ah, e tem que ficar de olho na... Naquela fengue lá, mano Ah, também? Tô tentando ver se a gente consegue uma, cara Meio Deixa eu dar uma olhada aqui Enquanto você tá procurando Deixa eu dar uma olhada no meu Second Monitors Man, desde que eu estudei esse Firefox Tá muito bom, bacon Firefox? Ah, mano Firefox dá pra eu abrir enquanto eu tô jogando Tá mais leve, cara O Chrome depois... Muito mais leve Porque eu deixo meu PC muito ligado, sabe? Eu deixo o navegador aberto Então... Com o tempo vai ficando uma bola de neve lagada Tá ligado? Então... Sim Mas o ruim do Firefox É que não tem aquela extensão do VDI Key Aí não rola porque eu pago É Eu estou pagando, cara Na verdade eu não estou pagando Eu tô usando o plano gratuito Plano gratuito não Plano que... Plano não tão gratuito assim Ele é gratuito Ele não é... Ele é o mais caro Porém ele tá de graça Com cada código promocional que eu usei Muito bom É, cara Eu acho que não vai ser dessa vez Que a gente vai conseguir mostrar pra galera Um Zorua Eu não sei o que aconteceu, cara Eu não sei se... Ó Isso aqui Não, mentira Não achei Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se eu matei outro Pokémon por engano Eu não sei o que... Eu não faço a menor ideia, cara Então... É É É No próximo episódio se você não achar Você já tem um Exatamente, galera Vai ser dessa forma Eu vou continuar procurando Ó Razor Femme dropa do Crobat Se no caso a gente não achar A gente já esponaria Vem cá Talvez seu episódio Salvou Que isso Um Centret Nossa, cara Que lixo É um Shine, mano Mas não tem utilidade Mas é um Shine, mano Ok, galera É exatamente Pra gente não passar o episódio inteiro Sem capturar nada Capturamos um Shine Sem Tret Que futuramente vai virar um furrete E é isso, cara Fazer o que, né? Eu espero que o Zorua Spawne no próximo episódio E é isso, cara Não tem muito O que desejar Sobre isso, não, cara Mas, galera É o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Passa um caldo do Bex lá Que vai continuar lá Valeu, falou Ativa o Sininho Não se esqueça É isso aí, valeu Falei E aí Tchau.